Aplausos 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 E aplausos Aplausos A vida que está em breve, a vida que está em casa, A sua vida de Deus vai trabalhar. Hoje bem festa, não verá muito mais, Nasciou-nos das grandes todas, mas você me tornou. Onde está a vida, a vida que está em casa, A sua vida de Deus vai formar. E a sua vida, a sua vida que está em casa, A sua vida de Deus vai falar. Aplausos E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Grama Boa E com a minha Glorieira Mas em férias eu nãoрачão Eu a minha Pressão E eu a minha senhora Grama Boa Grama Boa E eu o eu sou Grama Boa Grama Boa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL